O mapa deu uma atualizada, vou dar uma olhadinha aqui, que eles se acrescentaram à base militar. Eu não sei se a base militar é aqui na cidade de Eseca, né, no começo de Eseca. Ou se é mais pro meio, mas eles serão que iam acrescentar. Eu também não sei se é do servidor, tem uma base militar nova aqui, a galera tava falando, não sei se é do servidor. Tiveram uns tiros aqui nesses prédios, eu acho que a base é aqui mesmo. Cara, agora eu não sei se é do servidor ou se é do mapa, porque tá na versão nova do mapa e eu não... Não joguei ainda depois que eles atualizaram. Não sei se é aqui em cima, cara, a base é aqui embaixo. Certeza, porque a galera tava falando no chat do jogo. Vou dar uma volta aqui. Ó. Mais um. Vou dar uma volta aqui e ver se eu vejo... Lá de cima, cara, aqui tem um lugar bom pra ver os prédios. Se eu tiver uma visão ampla, eu vou ver mais ou menos quem tá com esses tiros aqui. O cara tá dentro de alguma construção, mano. Cara, lá em cima não dá pra ver nada. Os prédios tapam tudo. Ó. Vixe, mano, eu acho que vou ter que entrar num prédio desse pra ver alguma coisa, só pode. É... Aqui tem um campo de futebol na frente desses prédios. E eles impedem. Dá pra ver o prédio completamente lá de cima, entendeu? Ó, a base é ali, ó. Dá pra ver o prédio completamente lá de cima, mas... Não dá pra ver se tem alguém dentro deles. Só dá pra ver se tiver alguém no teto e não tem ninguém no teto deles. Eu vou dar uma volta e ver se eu entro num deles daqui. Caraca, mano. Passar pra ali agora vai ser osso. Os tiros pararam. O cara camperar essa base aí é muito fácil. Entra num prédio desse. Quer dizer, eu não sei nem se todos tem visão pra lá. Ó, um player. Mano, ele tá largado pra cacete. Ó. O cara congelou na hora que eu fui tirar nele. Vixi, mano. A bala. Eita, não vou dizer nada, não. Vixi, quase. Vou dar uma volta pra tentar achá-lo. Eita, mano. Atiraram aqui, ó. Atiraram aqui. Eu já vou descer porque tem um cara num lugar alto. Escuta a bola batendo perto de mim. Só o estalinho. Ó, tem um cara lá dentro. É, eu vou ter que ir pro prédio. Porque daqui não vai dar pra fazer nada, não, mano. Ó, não dá pra ver nada. Porque tem as grades. É, lá é um, tipo... É cavado. É um campo de futebol, entendeu? Lá é fundo. Eu tenho que ir pra um prédio desse aqui pra dar uma olhadinha. Eu não acho que eu vou entrar aí, não, viu, mano. Passou um cara aqui, ó. Vixi, mano. A tirar aqui vai ser ruim, ó. Eu não consigo passar pelo saco de areia. E a arma, às vezes, sobe. Vixi, aqui não é o melhor lugar, não. Mas é o único ponto que eu tenho uma visão. Ó, saiu. Vixi, aqui não vai dar, não. Ó, ele tá luteando lá em cima. E chegou um peladinho aqui, ó. Vamos ver se eles vão treitar som, amigos. Tava um tiroteio ferrenho aqui antes, mas parou. E eu acho que tem um cara aqui dentro desse prédio. Porque eu encontrei umas armas ali atrás. Vamos ver se eles vão se matar. Ó. Eu acho que não, hein. Não é uma merda. Ele matou o peladinho. É agora. Ah, mano. O cara tancou uma de mozinho. E agora? Caramba. E ele se escondeu atrás de uma barraca, mano. Ele tá lá atrás de uma barraca. Aí é o que acontece pela minha experiência. Eu vou descer lá, ruxar nesse cara e morro, entendeu? Eu não vou, não. Ah, agora eu não vou, não. Talvez ele até deslogue, tá? Não vejo mais uma movimentação dele nenhuma. Fui na janela de cima, não vejo mais uma movimentação, não. Ele foi pra trás da barraca grande, não tem como sair. A saída aqui pela esquerda. E ele não... Não se mexeu mais. Eu acho que ele deslogou, mano. Deslogou. É, mano. O cara deslogou. Faz um tempo que eu tô olhando aqui e eu não vou lá, não, mano. Quem tem a perder é ele. Não sou eu, não. Vou lá uns tiros aqui na esquerda. Eu acho que vou lá nesses tiros. O cara deslogou. Eu vou pular por aqui. Pra não perder tempo. Eu vou em direção aos tiros. Eu sei mais ou menos onde é. Depois eu vou vir aqui com um tempo melhor nessa base. É porque eu tô com muito loot já, entendeu? Eu só preciso de munição. Munição 1.300. Mas eu acho que aí já passou muito play, mano. Eu tô aqui já uns 20 minutos e o tiroteiro não parava até... Naquele cara que eu atirei dele sair. E esse aí também, entendeu? Talvez o peladinho fosse um dos que morreu aí. E tava vindo pegar o loot. Essas bases que você olha como elas são grandes. Olha só, mano. Quanto tá de item. Cara, eu tenho sorte de achar essas caixas. Olha o tamanho da base. Caramba. Vixe, mano. Esse mapa é muito pequeno pra ter essa quantidade de base. É muita base. Aí o servidor fica pesado, entendeu? Por isso que às vezes vocês vão ver lags. Cara, eu tô com... Olha, mano. Caramba. O cara tirou aqui perto da base? No meio do nada? Caramba, mano. Esse cara tirou a onda aqui. Pior que tá anoitecendo de novo. Tá anoitecendo de novo, ó. Cara, meio sem nós, né? Esses tiros aqui. Ah, mano. Já sei onde foi. Tem uma basezinha militar aqui embaixo. Vou ver se foi lá. A base é aqui, ó. É aqui embaixo. Eu acho que foi aqui que ele atirou. Agora em quem? Eu não sei. Eu já vi nessa base aqui. As barracas são quase todas bugadas. Você não pega quase nada. É porque é uma base modificada, entendeu? Ó. Um player. Eita, que a bala foi baixa. Correndo, fazendo zigue-zague, dá não. Vamos subir pra sala de vizinho aqui. Esse cara aí eu perdi. Cara, é muito difícil jogar sozinho agora. Porque as balas... As armas não estão matando mais com tiro como era antes, né? Antes uma blaze desse aqui e acertasse o cara, mano. Ele ia ficar muito mal agora. Se acertar nas pernas, talvez o cara desmaie. Nesse mapa aqui tem um cachelo modificado. Que é o cachelo militar. Eu já vim até aqui algumas vezes. E tá tendo agora um King of the Hill aqui. Que é pra capturar o local, entendeu? Só que eu tô cismado. Porque tá muito silêncio. Tá muito silencioso, entendeu? Eu vou dar uma olhadinha aqui de cima. Porque eu tô achando muito estranho. O servidor tá cheio. E isso aqui, mano, é dia normal. Olha. Acrescentaram as construções que não tinham. Não tinha essa casa. Não tinha essa caixa d'água. Não tinha o celeiro. Então aqui, cara. É muito tenso, entendeu? A trocação de tiro. Isso aqui é grande. E tá silêncio, entendeu? Ou tem alguém aí de silenciada. Ou... Por algum motivo não tem ninguém. Mas eu não escutei tiro mais lá pra esquerda. De onde eu vim. Cara... Eu tô quase indo lá. Opa! Escutaram, né? Alguém atirou lá. Olha se eu tivesse ido lá. Mano, se eu tivesse ido lá, teria me ferrado todinho, cara. Dei uma baixada aqui pra dar uma olhadinha. Porque eu tô achando que o cara tá em cima da torre. Eu vi alguma coisa se movimentando lá. A entrada é aqui, ó. Uma das, né? Tem outra pelo outro lado e tem uma na lateral. Olha o cara lá. Eu peguei a... A Randei que eu... Tava com a Randei silenciada aqui pra não fazer muito barulho, entendeu? 170 metros. Agora eu não vou atirar nele, não. Porque se ele olhar pra mim aqui, eu tô frito. Eu não sei se essa arma vai matar. Era .300. Almozinho, vocês já viram que não mata, né? O cara tá lá em cima, campeão. Deve ter alguém embaixo fazendo, entendeu? Ele tá lá em cima ainda. Ah, capturou. Capturou a missão. Ixi, mano. E agora? Será que vai sair por aqui? Não foi o cara de cima que capturou, tenho certeza. Porque a missão fica bem no meio do campo aberto. E ele tava em cima só dando guarda. Só que ali dá loot pra cacete. Eu vim aqui pra marcar essa saída aqui, cara. É a saída mais segura. Não sei se ele vai descer lá pela floresta. Se é que ele vai descer por lá, né? Caramba. Jogar sozinho é tenso, viu, mano? Na situação dessa aqui com dois, ó. Um ia pra uma saída e o outro ficava no outro. O cara saísse lá e a gente... Ó. Tô falando, mano, que a mozinha tá matando. O cara tomou no peito. Ah. E ele tá sem coletar. Vamos dar uma volta aqui. Ali, ó. Agora ele dança. Ó. Ele tá sem coleto. Ali é a mochila dele. Não é coleto, galera. Até que enfim morreu, né, mano? Até que enfim morreu. Vou dar uma volta e ver se eu vejo esse cara lá pelo outro lado. Dois tiros pra matar um cara pelado, mano? Certo, dude? Tá bom. Mano, o cara sumiu Será que ele saiu por aqui Enquanto aquele outro entrou lá pela frente? Caramba Vou dar uma olhadinha aqui Já deve ter sumido tudo, mano É O cara deve ter ido embora, tem muita saída por aqui Tem aquela lá que eu matei o maluco Tem mais duas aqui Essa aqui que eu tô e outra na direita Deve ter ido embora Eles devem ter ido embora É, agora eu tenho que comer minha última comida E tenho que caçar pra sobreviver Pronto, tem um cevo aqui O problema daqui é o seguinte Cara, olha só O capim, quando você tá perto Ele encobre muito o corpo do animal De longe ele some, mas pertinho assim Pra você achar um corpo é difícil Pronto, agora eu tenho comida Agora eu vou dar mais uma Vasculhada nas cidades que tem aqui do lado 450 metros da cidade que eu marquei aqui pra dar uma olhada E um silêncio absurdo, cara O servidor tá cheio E eu não sei onde esse povo tá Ou todo mundo tá usando arma silenciada Só pode Só pode Daqui eu acho que eu vou lá no resort E ver se eu acho munição Aquela base lá no meio da cidade é muito cheia de gente Acho que ali eu não vou encontrar nada não Vou entrar lá só Pra dar a viagem, entendeu? O cara correndo ali embaixo Eu vou mandar de silenciada Pior que eu nunca tirei com essa arma Eita Eita, no pé do cara Vixe Acabou a A estamina, mano A respiração é uma bosta Ele tá voltando, ó Aí ele se tora, mano Ah, filho O bom da arma silenciada é isso, ó Morreu Toma O que é que aconteceu? Ele veio correndo porque ele não sabia onde a bala vinha Agora tem que encontrar esse corpo, mano Olha o capim como é difícil de ver Ai, caramba Foi aqui por trás, ó Vixe, mano Eita Se esse cara não tiver só Cara, não tô achando o corpo do maluco Acredita? O mato é muito alto de perto Eu vou pra longe Vou pra longe ver se Quando o capim some Eu tenho uma visão melhor Cara, tô dando uma volta aqui E ver se esse maluco volta no corpo dele pra eu achar Porque eu não tô achando, mano Eu já andei tudo lá embaixo E ele morreu Apareceu no kill feed O cara morreu Eu vou descer pra cá Capimzão Era bom que fosse assim Longe também, né? Porque longe ele soma Aí fica sacanagem demais Eu acho que foi ali pra direita, mano Que Ele morreu Ali, ó No corpo, mano Vixe Nem vi onde a bala acertou Olha ele correndo largado, ó Já pegou a mochila Vixe, mano Ah, o cara congelou É o que eu digo Servidor com muita base Dá nisso Olha só onde o corpo do cara tava Aí, ó Não tem capim nenhum mais Ele congelou, mano Ele tá Ó, tá ali atrás Matei de novo Hobbit em nome do cara Eu vou descer lá Vou dar uma voltinha ali pela O corpo dele tá ali, ó Vou descer aqui pela estrada Se bem que eu acho que Não tinha nada demais, não Né, mano Eita, pau Tem um cara aqui na frente, ó Não erre não, mano Matei Ele não deve estar jogando com ele Peguei a arma dele Agora vamos dar o fora daqui, mano Já tá ficando sem graça Ele não tava só, não Sabia? Tomou na boca, mano Não deu nem chance de De me acertar Pelo menos eu peguei a arma dele, né Tchau, tchau Tchau, tchau Cara, tem muita base nessa cidade Esses caras podem ser de base Estavam com a mochila iguais Vermelhas Vou dar o fora daqui, cara Eu já peguei o mais importante Que era a arma dele Depois eu vou até ver qual é E descer lá no resort Pra me lutear Pegar mais munição Já que aqui nesse servidor Não tem safe A munição tem que pegar na raça, ó Só tô com 22 munições nessa MTAR MTAR-X95 E na minha Honey também, né Que tô usando como sniper Já que a mozinha matou, entendeu Aquele cara lá morreu só com a de mozinha Não sei se foi headshot Mas ele morreu só com um Vou dar o fora daqui, cara Não adianta ficar não Olha só a quantidade de bases Olha só A igreja é uma O prédio Marrom é outra Lá onde eu matei o cara Tem outra Lá embaixo no celeiro Tem mais uma É, vamos dar o fora E depois a gente vê O que a gente faz Vamos em busca de munição Olha só o tamanho das bases Chega Às vezes o FPS cai Aquele lag que você viu O player quando corre Congela É por causa dessas bases Entendeu Tem muitas, mano Muitas Toda cidade tem 4, 5 bases dessas E o mapa é pequenininho Aí fica sobrecarregado Entendeu Mas foi bom Deu pra pegar uma arma O outro corpo eu perdi Quando eu vim ver Já o cara tinha pego o loot E quando eu fui sair Pra lutear Esse cara apareceu Então É um sinal pra eu vazar daqui, mano Sem munição já Não adianta não Não adianta não Não adianta não Não adianta não Não adianta não